Mensageiro Rayad Mensageiro Rayad Apenas uma mensagem de Deus pra você Leia João 15, leia a Bíblia e tente entender Você tem que clamar, dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus Por você estar vivo, por você ainda ser um dos teus Jesus está voltando, você não pode ficar aí brincando, panguando Tente entender, você tem que vencer, você tem que mudar Você tem que encontrar, você tem que conhecer as escritas de Deus Ó Senhor, ó meu Deus O Senhor tem a misericórdia com todos os seres humanos Antes de recolher o Senhor dá o privilégio pra todos conhecerem a Tua Palavra Assim foi comigo e assim será com muitos irmãos Que estão perdidos aí no mundão Estão perdidos aí no mundão A troco de drogas Na loucura, na prostituição No funk, ostentação Senhor, mude essa história Assim não dá não Vários irmãos Na loucura, na pendura Devendo aí Nas bocas de droga Nas biqueiras Perdendo a vida à toa E a família Indo para o lixo Indo para o abismo Isso não pode não Busque a Jesus Coloque Jesus no seu coração Coloque Jesus no seu coração Meu irmão Busque a Jesus Vale a pena Eu posso lhe dizer isso que vale a pena De joelhos no chão Eu clamo a Senhor Salva Salva os nossos irmãos Todos aqueles perdidos, confundidos Que estão no mundão Aleluia Senhor Glória a Deus Senhor Eu lhe peço Jesus Tenha piedade de nós, ó Pai Tenha piedade de nós É apenas um pedido Senhor É apenas um pedido E pra você que está confundido Nesse mundo perdido Eu lhe dou a solução Vá para uma igreja Busque a Jesus Abra a Bíblia Leia João 15 João 15 Vá buscar Jesus A Bíblia 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 Obrigado.